O meu tio foi um militante, foi preso e daí da prisão foi levado para os campos de concentração. Tenho aqui as camaradas, não é? Cada separação é de cinco lugares, mas em agosto de 1944 estávamos 70 mil em Mucainbalde. Em lugar de cinco pessoas, nos colocaram dez entre cada separação. Amélia Martins é a guardiã das memórias. As fotografias, as cartas, os pensamentos do tio, são lugares a que sempre regressa por respeito, por vontade, por homenagem a Luís Ferreira. O prisioneiro 69369, no campo de concentração nazi de Burranvalde. Deixam-me os manuscritos para me explicar o que é que se passava, o que foi a guerra, o que foi aquela prisão, o que foi a tortura. Militante comunista, voluntário na Guerra Civil Espanhola e mais tarde soldado da resistência contra os nazis em França. Luís Ferreira foi levado para Burranvalde a 31 de julho de 1944. Era o número 69369, era o número dele, de prisioneiro. O meu tio é um destes, só que aqui não se percebe, claro. As memórias de Luís estão anotadas em pequenas folhas de papel, onde descreve os momentos de terror que viveu no campo de concentração. Aqui, quando fazia este médico, fazia experiências nas pessoas. Eram cobaias, não é? Cobaias humanas, está aqui a fotografia. Esta página já vês um quebra-luz e outros objetos, todos feitos de pele humana. Ilse de Coz era a esposa do comandante do campo de Mochambau, porque quando aparecia um prisioneiro com umas tatuagens bonitas, a senhora parece que a mandava logo passar ao forno, como dizia o meu matá, tirava-lhe a pele, e a pele era para confeccionar objetos de casa. Eram obrigados a transportar pedras de um lado para o outro, pedras pesadas, só para estar ocupados, não é? Acupados em sofrimento. Por isso é que ele, quando saiu da cadeia, pesava 45 quilos. Amélia acabaria por conhecer o tio já quando este regressa a Portugal, com 65 anos. Tornaram-se amigos e hoje é ela quem zela para que a memória de Luís Ferreira não se perca. Orgulhosa do tio, um sobrevivente português, nos campos de concentração nazis. Luís morreu com 89 anos.